Fala aí Platina, você tá bom bem? Começando aqui mais um vídeo de projectil, galera, hoje vamos derrubar o helicóptero aqui, bem, pela primeira vez, galera, primeira e segunda vez, né, troco? Eu vou postar duas vezes aqui do L pra vocês, tá bom? Bom, eu tô fazendo o L aqui, troco, foi o GamefNub, tá? Que chamou o Orphan pra poder vir aqui, galera, e ver o tipo de loot que vem e como que faz esse L aqui, tá? Lembrando que ele tem um vídeo lá no canal dele também, tá, Pratinovis? Então corre lá e já segue lá também e deixa o like, né, bem? Deixa o like pro vídeo, Pratinovis. Tem o Red Games também, galera, ele tá aqui no servidor também e a gente vai ajudar a gente também a fazer o helicóptero. Provavelmente ele vai postar o vídeo lá no canal dele também, Pratinovis, então já corre lá e deixa o like no vídeo também. Bom, Pratinovis, lembrando, galera, que o vídeo anterior tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Já chegou ela ali, a gente vai começar a fazer ele aqui, tropa. Eu tô num lugarzinho bom aqui de fazer, viu, tropa? Lugarzinho bom mesmo. Acho que foi o Nubi até que fez essa casinha aqui. Ela pra mim... Ai, socorro! Acelera, acelera. Acelera pra outra vida, né, Pratinovis? Porque foi-se pro além o Alpha, bem. Ó, olha, até combinou, tropa. Foi-se pro além o Alpha, bem. Foi bem pro além, né? Porque sumiu na braqueada, né, Pratinovis? Tomou rumo ignorado, bem. Só ficou o corpo, né? Porque a alma já foi-se embora. O Alpha agora também tá na outra plataforma, galera, lá na Costa e Vita, tá bom? Lembrando, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também. Lembrando que lá, galera, é um segundo canal do Alpha aí, tá, Pratinovis? Então, vou postar conteúdo tanto aqui no YouTube, nesse canal, quanto lá no outro canal da Costa e Vita, tá bom? Lembrando que lá também é canal principal, tá, galera? Então, corre lá e segue o Alpha também. O link tá na descrição do vídeo. E também no TikTok, né, Pratinovis? Agora o Alpha também tá no TikTok, Pratinovis. Você já gosta de ver dancinha, Pratinovis? E agora você vai ver o Alpha jogando lá no TikTok, Pratinovis. Então, agora você pode acabar com esse seu vício idiota, né? Esse seu vício que te leva pra baixo, né, Pratinovis? Então, joga esse vício no lixo, Pratinovis. E agora começa a assistir o Alpha, né? Uma coisa mais interessante, Pratinovis. Vídeo divertido pra você se divertir, Pratinovis. Não pra você se viciar, né, bem? A não ser que o vídeo do Alpha também se vicia, né, Pratinovis? Porque você é viciado no Leste, né, bem? Você é viciado no Pratinovis, no Leste. Você é viciado nos conteúdos do Alpha, né, bem? Comenta aí no vídeo, Pratinovis, por que que você gosta tanto dos conteúdos do Alpha? Por que, Pratino? Comenta aí, bem, o que que o Alpha tem de tão especial pra você, Pratino? Por que que você gosta? Bem, ó, até chegando o L aqui, TT Libera Dan, Libera Dan, meu Deus do céu. Correu pra direita, não adianta não, seu L, desgraçado. Aqui não adianta correr não, bem. Quem tá aqui é o Alpha, agora você vai cair igual bosta. Oi, Pratino! Rush no Alpha aí, TT Libera Dan, Libera Dan, Libera Dan, Libera Dan, TT Libera Dan, chute 26, 27, 30, meu Deus do céu. Correu, perdi as contas, vou ter que voltar pra escola, por que preciso de uma calculadora. É muito dano, meu Deus do céu, liberei muito dano, tá bom? Vou ter que correr aqui e se esconder, não adianta, bem. Dessa vez quem tá aqui fazendo o L é o Alpha, rapaz. Você faz o L, olha, faz o L, Pratino. Morreu, já sabe, né, bem? Faz o L, agora você pode fazer o L também aqui no Pratino. Pratino. Perdeu todo o seu loot, Pratino. Não se preocupe, você pode conseguir muito loot de novo. É só fazer o L, viu? Faz o L, Pratino. Não é o L de lulo, nem de ladrão, não. Não, Pratino, é o L. Helicóptero. Por isso que fala L. Helicóptero. Não é nem helicóptero, não. É L. Helicróptero. Opa, ó, já teve um negócio. Ó, galera, lá no canal do Game of Noob, ele vai explicar pra vocês essa questão aí da proteção dele aí, tá bom? Eu não vou explicar pra vocês direitinho aqui, porque eu também não sei, né, Pratino? Porque já sabe, o Alpha não é mestre. Bem, o Alpha é... Bom, o Alpha é mestre sim, só que é o mestre dos Platino. Ou seja, eu sou um Platino, né, Pratino? Um Platino é mestre. Então eu também não sei como que funciona esse negócio aqui ainda não, tá, galera? Ele me explicou tudo aqui, ó. Já tem outro negócio ali. Tá liberado, é liberado. Meu Deus do céu, é muito liberado, ano! Não adianta, L. Aqui você pode fazer proteção. Você pode chamar seus amigos, pode chamar tudo, rapaz. Quem tá aqui é o Alpha. Não adianta, o Alpha faz a diferença. Onde chega, derruba tudo, hein? Igual o Tornado, bem. Onde chega, carrega tudo, Platino. Platino! Ai, já bugou tudo. Deixa eu tirar a mira aqui de novo. Já foi reportar isso aqui pra eles, tá, galera? Na próxima atualização já vai arrumar isso daqui, tá bom? Só lembrando vocês, galera. Esse servidor avançado foi criado justamente pra isso, tá? Pra você achar um bug e reportar, viu, Platino? Não é pra você jogar sério aqui, não. Se você achou um bug, reporta. Não é pra você reclamar. É pra você reportar, Platino. Não sei o que você não saiba. Deixa pra lá, Platino. Deixa pra lá. Você é um pouquinho inteligente, né, Breno? Você sabe do que o Alpha tá falando, Platino. Platino, que reporta esses bugs. Bem, você para de ser platino safado. Ficar usando bug e não reporta. Agora ele vem, ó. Vou mostrar pra vocês. Quando o Alpha tá aqui, é isso que acontece. Vai ter liberado, liberado. Só paro de atirar depois que acabam as balas. Bem, acabou as balas. Você já troca de arma. É duas sem um. Meu Deus do céu. Não adianta querer correr. Agora você vai grutar, seu multisafado. Grita agora. Olha lá, gritando. Tá vendo? Ei, socorro. Eu não sabia que era o Alpha que tava aqui. Já era. Agora eu vou lá ver se eu pego o piloto, né, Tropa? Aí eu faço um negocinho com ele. Pra aprender, né, Bem? Não mexer com o Alpha, Platino. Quando o Alpha tá aqui fazendo o Alpha, Platino, o piloto aí tem... Ele é obrigado a descer dentro da base do Alpha. Tá bom, eu me entrego. Pegue aqui as armas. Pegue meu loot. Bom, agora tem que esperar um tempo aqui, tá, galera? Até acabar esse fogo aqui. Pra você conseguir pegar o loot, tá? Vai aparecer uma caixa de loot. Igual lá do monstro Kane lá, tá? Daquele outro boss. Então é bem legal, viu, galera? Achei bem divertido de fazer o Air aqui. Apesar de ser uma coisa bem complicada, né, galera? Bem... É difícil, viu, galera? Não é fácil, não. Pra fazer solo isso aqui vai ser meio complicado. Mas isso é uma coisa legal, galera. Que aí obriga a galera a jogar em squad, né? Porque tem muita Platino querendo jogar solo, né, Bem? Porque os Platino é ver o Alpha jogando solo aí, ó. Os loot, ó. É, vem munição 556, 28... 20 novembro, 28, não sei. Capacete de choque, boa. Ó, MK-46, essa arma ali é muito boa, galera. Muito boa mesmo. Bom, galera, eu vou deixar uma outra vez também que a gente fez o L aqui. Foi duas vezes, tá, Tropa? Então eu vou deixar o finalzinho aqui da outra vez também que a gente fez. Olha só. E aí eu já vou mostrar o L aqui pra vocês também. Bom, na minha opinião, galera, ainda compensa você fazer o Ken. Não compensa muito fazer o L ali no caso porque... Bom, já a própria o nome já fala, né, Platino? Não compensa fazer o L. Platino! Já fez o L hoje, bem. Olha, eu já fiz o L duas vezes. Então, o Alpha zoou você de fazer o L. Perdeu o loot, Platino. Faz o L. Mas o Alpha também faz o L. Tá vendo? Ainda fiz duas vezes, Platino. Pra você aprender bem. Vou mostrar pra vocês agora também. Por que eu falo pra vocês que ainda compensa mais fazer o Ken do que o L, tá? Porque o L, Platino, ele não vem tanto loot bom assim não, galera. Eu vejo loot bom assim, loot bacana e tal. Mas não é um loot tão bom quanto o Ken, tá? Eu vejo vários vídeos dos criadores de conteúdo aí no YouTube, galera, fazendo o Ken. E veio muito loot bom, tá, galera? Vem até bazuca, essas coisas. E aqui não veio bazuca. Veio corpo de bazuca, né? Então, pra você fazer a bazuca usar esse corpo, você precisa de aprender a bazuca na bancada, né, tropa? Uma coisa meio complicada, né, bem? Porque ela é praticamente os últimos itens ali da bancada, né? Você me responde, Platino, acho que é melhor você fazer a bazuca ou você aprender a... Ou você só usar a bazuca, porque a bazuca já vem fabricada. É melhor você só usar, né, Platino? Então, sim, galera. Pra mim, na minha opinião, compensa mais você fazer o Ken, tá? O monstro Ken lá. Que dá pra você fazer até solo, né, galera? Não é muito difícil, tá? É um pouquinho difícil, sim. Mas depois que você pega o padrãozinho dele lá, fica de boa pra você fazer, tá bom? Então, você vai lá com uma AK, uma roupa de estilo aí. Fica bem legalzinho, ó. Fazer a capa do vídeo aqui, né, Platino? Lembrando, galera, que eu vou começar um servidor aí também. Agora, hoje ou amanhã, tá? Então, eu já vou começar a postar o vídeo pra vocês aí. Eu vou só terminar de postar o vídeo pra vocês a questão do Lash lá, né, galera? Como eu falei pra vocês, eu vou postar um vídeo em um servidor inteiro do Project Evo. E depois, um servidor inteiro do Lash, tá bom? E assim fica bem bacana, né, galera? Fica uma semana aí, praticamente, de cada conteúdo, né? Fica um servidor de cada jogo, né, Trof? Fica bem legal. Então, já segue o Alpha aí bem e se inscreve no canal pra você perder nenhum vídeo, tá, Platino? Isso aqui é a motoquinha, tá, galera? É bem legalzinha, viu, Trof? Bem legalzinha mesmo. Fica um pouquinho meio duro aqui na questão de virar ela, né? Você tem que meio que parar pra poder virar. Porque senão ela não vira muito, né, galera? Ela acelera muito. Fica muito rápida, né? Mas enfim, Platino? Fica bem legalzinho, galera. Ela acompanha os terrenos também, ó. Ficou bem legal mesmo. Muito bom. Então é isso, Platino? Platino, como eu falei pra vocês, né, Trof? Eu vou iniciar um servidor agora, então, do Project Evo. Vou terminar de postar o vídeo pra vocês aí do Lash, tá? Que eu tenho lá ainda. Do servidor. E aí eu começo a postar pra vocês aqui desse servidor do Project Evo, tá bom? Então já se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo, Platino. Que fica por dentro de todas as novidades que o Alpha postar aqui. Lembrando, galera, que tem muita novidade boa, galera. Vindo pela frente ainda. Muita coisa boa acontecendo no canal, galera. E eu quero trazer em primeira mão isso pra vocês, tá bom, Platino? Então, mais uma vez, se inscreve no canal e deixa seu like. Bem... Bom, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Tá bom, Platino? Ó, já tem uma noiva ali, bem. Ixi, Trof. Já vou fazer essa noiva ali e pegar mais loot. Bom, é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal. Deixa seu like. Valeu e tchau. Obrigado. Fui, Platino. Tá preparado pra tomar uma raiz do Alpha, bem? O Alpha vai jogar certo.